A comunicação está cada vez mais moderna e presente na vida das pessoas. Na sede de rapidez e qualidade, muitas vezes não prestamos atenção na complexidade desse serviço essencial para a sociedade. Os aparelhos que usamos para nos comunicar emitem sinais o tempo todo. E mesmo sem poder ver ou tocar, esses sinais utilizam frequências que devem estar sempre em ordem. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é responsável por gerenciar o espectro de frequências, além de regulamentar, autorizar e fiscalizar a prestação dos serviços de telecomunicações no Brasil. Os produtos de telecomunicações comercializados no país também devem ser certificados e homologados pela agência. A Anatel também trabalha para a expansão das redes de telecomunicações no país, o aumento da qualidade da banda larga, a evolução da telefonia móvel para sua quarta geração e a viabilização de recursos de órbita e espectro para que operadoras de redes de satélites ofereçam serviços no país. Mas o espectro de frequências é escasso, por isso existe a necessidade de planejar, coordenar e controlar seu uso. Durante eventos internacionais, o uso do espectro de radiofrequências é intenso. Quando se fala em Copa do Mundo, Olimpíadas ou outros grandes eventos, o desafio é maior ainda. Imagine centenas de milhares de dispositivos sem fio operando ao mesmo tempo e no mesmo local. Haverá um grande número de espectadores e profissionais fazendo chamadas de voz, compras, enviando fotos, vídeos e textos, além das equipes de mídia transmitindo os jogos para o mundo inteiro. Se o espectro de frequências não for gerenciado com cuidado, as interferências em sinais desses aparelhos podem tornar difícil a comunicação. Por exemplo, nos rádios de segurança e até mesmo na transmissão dos jogos. Para que essa demanda possa ser atendida com qualidade, a Anatel trabalha na gestão do espectro há anos. Ela regulamenta, monitora e fiscaliza seu uso e ainda faz a autorização temporária para uso de frequências nos diversos eventos. Os operadores de redes, emissoras de rádio e televisão, profissionais responsáveis pela infraestrutura, prestadores de serviços e todos os envolvidos também precisam fazer sua parte. As orientações técnicas necessárias para operar equipamentos de radiocomunicação durante os eventos no Brasil estão na página da Anatel para os Grandes Eventos www.anatel.gov.br.grandeseventos A administração eficiente do espectro, em conjunto com o respeito à regulamentação nacional, traz benefícios para a sociedade e contribui para o sucesso dos eventos. Legenda Adriana Zanotto